Aproveitem a receita dessa deliciosa cuca de maracujá com chocolate branco. Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da EDI. Vou preparar para vocês a receita de uma cuca de maracujá com chocolate branco. É uma cuca bem fácil, bem prática, porque é uma massa de bolo. Para começar, você coloca em um pote margarina ou manteiga sem sal, meia xícara de açúcar e uma xícara de farinha de trigo. Eu já tenho várias receitas de cucas no canal. Eu vou deixar para vocês no final ali a playlist das cucas. Aqui, só misturar com as pontas dos dedos. Farofa pronta. Usei 80 gramas de manteiga, tá? Coloca na geladeira enquanto prepara a massa. Em um bolo, coloca dois ovos inteiros, meia xícara de óleo, o óleo que você costuma usar, e uma xícara de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal, mas pode ser um refinado, um demerara. Aqui, você pode bater com o fuê até ficar cremoso, ou usar uma batedeira. Eu vou usar a minha bonita aqui. Só para misturar bem esses ingredientes. Bem misturado. Vamos colocar aqui nessa massa o maracujá. É uma xícara também, com semente e tudo. A polpa do maracujá com a semente. E de que xícara? Xícara medida 240 ml. Vamos misturar esse maracujá à massa. Gente, olha! E o cheiro desse maracujá, né? Maravilhoso! Vocês vão ver o resultado no final. Aqui, eu vou colocando trigo e misturando. Duas xícaras. Já está peneirado. Adiciona o fermento em pó. Uma colher de sopa. Também peneirado. Mistura novamente. Para agregar o fermento. Eu vou mostrar essa massa para vocês. Bem próximo da câmera. Gente, é uma massa muito bonita. Despeja a massa em uma forma untada. Com manteiga ou desmoldante. Essa forma é 30 por 20, tá? Vamos colocar aqui. Gente, olha! Olha que massa mais linda! Ela é muito perfumada. Quem gosta de maracujá aí, vai se surpreender com essa cuca. Coloca na forma. Coloca na forma. Acerta. E em cima, nós vamos colocar o chocolate branco. Pode ser o chocolate picado. Ou aquelas moedinhas. Fica mais fácil. Deixa eu acertar bem aqui a massa. Gosto de dar uma batidinha. Chocolate por cima. Usei 70 gramas de chocolate. Deixa eu pegar a farofa que está na geladeira. Agora é só colocar essa farofa por cima. E levar para assar 170 graus. Quando essa cuca estiver pronta, vou mostrar para vocês. Preparem aí, gente. E aproveita. Se inscreve no canal. Curta as receitas. Compartilhe aí com a amiga, com a irmã, com a mãe, com a família. Preparem. Surpreendam aí a família também com essa cuca deliciosa. Eu usei dois maracujás. Desse tamanho aqui, ó. Grande. De repente, aí você precisa de dois ou até três. Dependendo do tamanho. Olha. Só levar ao forno. Cuca assada. Foram 35 minutos no meu forno. A 170 graus. Com o dourador ligado. E a melhor parte chegou. Que é cortar e degustar essa delícia. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje. Preparem aí. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Eu vou aproximar para vocês a fatia bem de perto. Fica melhor, né? Para visualizar. Gente, olha essa massa. Olha isso como diz a Ed. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E não deixem de preparar. Gente, a massa maravilhosa. Com essa farofa. O chocolate branco. Hum. Meu Deus. Maravilhosa. Maravilhosa. Uma dealing com comida. Maravilhosa. O que é isso?